Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Receita Federal prorrogou o prazo para entregar a sua declaração de imposto de renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, vocês sabem que devido à situação que estamos vivendo no mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente. E a Receita Federal viu a situação que está um caos total. Prefeituras, governo, até mesmo agora as instituições também não estão abrindo e os escritórios de contabilidade também não estão abrindo. Você passa pelas ruas, você não encontra nada aberto. E a Receita tomou uma decisão que vai estender a entrega da declaração de imposto de renda até o dia 30. Você pode entregar a sua declaração de imposto de renda até o dia 30 de junho. Isso vai dar um espaço maior para as pessoas poderem, então, preparar a sua declaração e entregar no tempo hábil. Vocês sabem que o tempo, o prazo final era 30 de abril. Então, devido a tudo isso, a Receita deu dois meses a mais, então, maio e junho, até 30 de junho, para poder fazer a entrega da sua declaração de imposto de renda. Vamos a uma pequena nota do secretário referente a este assunto. O secretário diz que ainda está em estudo a reformulação do calendário das restituições do imposto de renda, que começariam com o primeiro lote em maio. Segundo a Receita Federal, as novas datas serão divulgadas na quinta-feira. A autarquia esperava receber 32 milhões de declarações neste ano. Até segunda-feira, dia 30, o Fisco havia recebido 8,2 milhões de declarações, muito abaixo do que está previsto. As extensões de prazo para entrega da declaração do imposto de renda eram comuns até a década de 1990, mas desde a promulgação de uma lei em dezembro de 1995, estabelecendo regras para a declaração. O prazo final era mantido. A multa por atraso na entrega é de 1% ao mês ou fração de atraso, sobre o valor do imposto a pagar, limitado a 20% do imposto devido. Porém, caso o contribuinte não tenha imposto a pagar ou o valor correspondente a 1% do imposto devido seja inferior a R$165,74, o valor mínimo a ser pago é de R$165,74. Eu já entreguei a minha antes de acontecer tudo isso, então eu estou tranquilo. Agora, caso vocês não tenham entregue ainda, precisam fazer a declaração. Se você souber fazer sozinho, ok, pode mandar. Caso contrário, procure um contador que esteja trabalhando em home office e que possa então ajudar a cada um de vocês com essa declaração, completa ou simplificada. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.